Tá pronto. Ah, você tá meio chegando. Mano, essa smokezinha tá estranha e a bala tá pegando, gente. Ela fica muito móvel, a smoke, né? Ó, olha isso aqui, legal. Ah, você não tá aqui. É, hein? Vocês... Ah! Pegando mesmo. Ah, pegando mesmo. A roda, velho. A roda. O que foi? Ó, ó o zoom eyes. Eita, olha aí, ó. Quem é essa tela? Você viu? Aparece aviso pra não atirar no amigo, Apocão. Caralho, que nilbalhaço. É melhor nem saber quem era, velho. Sério mesmo, velho. Melhor ainda bem que não mostrou, velho. Você viu? Os caras mostraram ali no destaque. O cameraman pegou e falou, caramba, olha esse nilb, velho. Olha que o pai tá abençoado, né? Cara, como que essa gaia não te deu dano, irmão? Ah, que coisa. Puta, que pariu, hein, mano? Mano, não é difícil ser o donk, mano. Você joga com carinha, tá ligado? Ó, você viu o carinha que eu botei? Sem carinha eu já estaria morto, ó. Ó, olha lá, tá vendo? Meu Deus! Que isso? Esse não é o donk, Naki. Esse é o donk 333, mano. Olha ele aí, olha ele aí. Ah, Frozen. Ó, ó, e dá, hein? Arma perfeita pra essa... Ai. Ai! Que isso aí, ó. Aí, arma perfeita pra essa situação, velho. Vou bagar aqui, rato. Nada, rato. Ih, o cara tá dentro da... Dentro da... já. Trempou. Passou fogo. Dá um... Aceitei, eu acho, viado. Um L. Que que é isso? Que que é isso? Tudo na mão do Rain. Hum... E aí, é 5x3. Spirit, não é bobo que estão vindo aí. Não é bobo. Chegou, Gal. Tem que aposentar esses caras do Face, tudo velho, mano. É, eu sabia que nem ia dar, também. Calma, Gal. Tá 5x3, pô. Eu tô com a cabeça tranquila de que eu tentei, velho. A Face joga bem. A Face joga bem, PR, pô. Tentei acreditar, também, velho. Eu fiz o que deu por você, Kerrigan. Ô, pai, lá, Jesus amado. Mole, mole, mole. Mole, mole, mole. Mole, mole, mole. Mole, mole. Voltou, voltou. Tranquil, lá de cima. Ele tá de cara aqui, ó. Mais, mano. Volta, volta, já. Não, agora chega, 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 chega. Volta, volta, volta. Que caracusão. Volta. O cara entregou na rupe. Não, se enra. Ele deu moleque, agora. Na caralho. Aí, Nack, agora eu posso rir, mano. Olha a sua situação, mano. Olha a sua situação do Nakano. Eu posso rir do Nakano. Tá vendo? Mesmo com a janela. Melhor janela. B-smoke. Mais um. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Ah, olha esse bom nível, cagando, velho. Dá um cover. Aqui no bomb. Ah, planta. Relaxa, calma, calma. Nossa. Tá desesperado? Ué, gente. Calma. Boa, dá uma emoção gostosa. Fecha o olho. Peraí. Deu bom? Fala pra mim que deu bom. Meu amigo, velho. Essa conta é de contrato, velho. O Tigrão falou. Caramba, velho. Que beleza. Estete-trek ainda botando cinco, né? A gente só botou cinco roxa, velho. Esse banana aí do Ropes fez nada, velho. Esse batata aí do Ropes. Essa resolução aí. Ai, 1920. Olha aí o 1920 aí. 16 por 9 do Ropes, velho. Tá sendo amassado pelo 1280 por 960 do Don't, velho. Fala, esses caras não manjam nada, velho. Esse cara não manjam nada, velho. O cara ganha 40 títulos. Grande slam. MVP. Joga mal, maçã e força. É o banana. Ué, não alivia pros bens aí, velho. Vai aliviar, velho. Porra. Pegou um HS bugado. Depois eu já fui rasgado. Liga esse pá, mano. É seu pezinho que eu tô vendo? Não, não é o pezinho de ninguém. É o cara que você tá vendo. Toma. Ah, brincadeira, velho. Brincadeira! Então liga. Quebrou. Bum. Caramba. Quebrou. 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 Errou. Errou, errou. Ai, nossa. Caraca. Liga ele, liga ele. Renato. Tiro. 3x3. Ai, nossa. Nossa, ainda veio uma HE. Consegue a kill. Que? Uou. Ai, meu amigo. Tem uma areia. 10 de vida no fogo. 10 de vida no fogo, guys. Fogou ainda, minha. 10 de vida. Mano, não é impossível. 10 de vida. Ai, bolinha. Tirei. 10 de vida no fogo. Bota ele. Não é 10 de vida. É 10 de vida sim. Eu dei. Era 10. Era 10. Tem que respeitar, porra.